Vinícius Fernandes Videram aqui o Hércules E o próprio ano de 97 Que foi o ano do Hércules Foram anos muito bons Então aqui é o boneco Do filme do Hércules Que ele foi retirado Do lote, que é um kit Na verdade, um battle pack Que vinha ele junto com o mutante Do gelo E está indo para o Rafael Alves Ferreira do Rio de Janeiro Um lugar do Rio chamado Taquara Ele mora perto de mim Também sou do estado do Rio de Janeiro De Teresópolis Ele vai com a espada e o escudo E Tem uma Ranger amarela Anos de 90 também Fabricada em 93 Daqueles que viram a cabeça Sempre tem que ter Power Ranger Nos envios aqui No canal, e os que viram a cabeça Sempre presentes também Está indo para o Josimar Gomes Vila Fiquene Imperatriz Maranhão E Está quase completa Ela está com a arminha que vem Nessa mão e a pistola E está funcionando aqui o esquema De virar cabeça Então pessoal Vamos continuar aqui com Anos de 90 Aqui na outra ponta Eu coloquei o boneco do Chip Hazard Pequenos Guerreiros Completo Ele atira Quando movimenta aqui o braço Do boneco para frente Ele atira Só que eu botei a mão na frente aqui Para o tiro Para a munição não sair voando E bater nas coisas ali O boneco do Deixa eu ver aqui Se tem nele mesmo o ano Ele é um boneco fabricado pela Hasbro Em 98 Muito legal É um outro filme De brinquedos vivos Estilo Toy Story Só que com mais violência E Esse boneco Ele está indo para o Antônio Bruno Rodrigues Calisto Ou resumidamente O Bruno Calisto Lá de Barreiras Bahia E ele é inscrito do canal E também se não engano Ele está no grupinho do Do noventista do WhatsApp Que o link está na descrição aí Não sei se ele está no grupo não Mas ele vai falar comigo no WhatsApp Então pessoal Ele comprou com desconto De 10% Em relação aos valores Que estão na lojinha Do Mercado Livre Porque comprou direto comigo Fora do Mercado Livre A lojinha aí O link está na descrição Quem quiser o desconto Já entendeu né Como é que faz Então pessoal Agora já é ano de 2002 Aqui Um boneco da coleção Do Senhor dos Anéis É o Legolas Versão chamada Helm's Deep Ele vem Com um escudo Que é Ele Tem rodinhas E funciona como um skate Ele tem vários acessores Ele tem vários acessores aqui Espada Tem aqui várias flechas Então esse é o Legolas É muito bonito Muito bem feito Produzido pela Toy Bees Né Do segundo filme do Senhor dos Anéis Que é de 2002 E continuando aqui Depois a gente vai pros anos 80 Tá Tem o último item aqui Que não é dos anos 80 Que é mais recente Que é um DVD De um filme muito bom Que eu assisti esse ano A primeira vez Que é com o Ken Reeves né Famoso aí Ficou mais famoso Pelo Matrix né E Advogado do Diabo O nome do filme Tá indo pra Douglas Rafael Pezzini Lá de São Martinho Rio Grande do Sul Obrigado aí Os noventistas Os dois milsistas Que são Que são as pessoas Que pegaram esses itens Agora vamos pros oitentistas Eu vou falar aqui De dois itens De Thundercats Depois só vou falar de He-Man Só vai sobrar He-Man depois Aqui tem o Lion Uma versão variante Rara Não é a versão mais rara Tem uma que é mais rara ainda Que no momento eu não tenho No momento desse vídeo Que é o que ele tem o cabelo E o vermelho É escuro Quase marrom Mas o normal do Lion Da LJN É cabelo Vermelho O que veio pro Brasil né O que foi fabricado aqui no Brasil Pela Glacelite Já tem o cabelo laranja Tem a luva laranja Mas o da Glacelite Com cabelo laranja Como esse É meio raro pessoal E ele tá com a garra né E uma espada Que não é a da LJN É a da Bandai Muito mais bonita Do que aquela da LJN Essa aqui Ela tem a cor A cor certa né E aquela lá Não tem Essa aqui E ele tá muito bonito É difícil você achar No Brasil né No Mercado Livre Um Lion Tão bonito assim É tudo lá Se não for do noventista A maioria que eu vejo lá ó O estado Vocês que julguem Eu não vou nem falar nada Porque eu não quero Ficar esculachando Nenhum outro vendedor E a mesma pessoa Que tá pegando Esse Esse Lion Que é o Henrique Bovo Lopes Lá de São Bernardo do Campo São Paulo Também tá levando O Willy Cat Agora sim Eu vou passar aqui pro outro lado E vamos falar do Dos Dos itens de He-Man né Pra fechar Tem aqui pessoal Eu vou voltar aqui pra trás Pro fundão Dois Gorpos Daqueles da coleção Origins Estão saindo Dois Gorpos Um deles Tá indo para José Luiz Monteiro Lopes De Botucatu São Paulo E o outro Tá indo pra Anderson Sadi Ou Sadi De Jaraguá do Sul Santa Catarina E agora Aqui os itens Dos anos 80 mesmo Fabricados nos anos 80 Tem aqui o veículo rotor Tem aqui o veículo rotor Que são esses acessórios aqui Os três acessórios do Um raríssimo dinossauro da coleção de He-Man Bayonatops Eu tava com ele anunciado completo Ele já há muito tempo Vem me pedindo esses acessórios E aí eu acabei que eu separei mesmo Vendi Os acessórios pra ele E agora atualizei o anúncio Ficou só o dinossauro Puro Sem os acessórios Porque Porque ele é um item muito caro Pra pessoa Comprar inteiro Então Fica mais fácil Alguém comprar o acessório E outra pessoa Comprar só O dinossauro De repente essa pessoa Posteriormente Compra os acessórios Então É Álvaro Henrique Lá de Juiz de Fora Minas Gerais Então pessoal Continuando aqui Tem uma maligna Completa Indo pro Renato Luiz Soares Resumir aqui o nome dele E de Caxambi, Rio de Janeiro Mais um do Rio de Janeiro E O Pantor Já é pra outra pessoa Tá sendo enviado pra Candice Patrice Resumir o nome dela também aqui Porque tem muito sobrenome E é meio difícil de pronunciar Lá de Rio Grande do Sul Porto Alegre E ela que tá encomendando Mas se não me engano Acho que é um presente Já é um presente de Natal Alguma coisa assim Que ela Tá comprando bem adiantado Já pra garantir Pra não ter Atraso É Pessoal no Natal aí Não encomenda em cima da hora Pra não ter desespero Já vai encomendando já Então Vamos aqui pro outro lado De novo Agora é um É um lote Muito legal Que eu tô mandando Pro Guigo Que é o Agnaldo dos Santos né Guigo é o apeleiro dele Todo mundo chama ele de Guigo Segundo ele E ele é lá de Parque das Fontes Tremember, São Paulo Ele tá levando tudo isso aqui ó Fright Fighter Vou fechar aqui ó É É um item raríssimo da coleção de He-Man Completo ó Aperta aqui ó É tipo uma pistola Só que quando você aperta bate as asas E é uma E é uma libélula Nave libélula Nave libélula Fright Fighter Uma nave que claro que não foi lançada aqui no Brasil Mas Mesmo assim É Ela é raríssima no mundo Sendo lançada só lá fora E ainda mais assim completa né Ela tá com O radar Aqui atrás tem um radar Tem uma pistola Laser E mais duas pistolas Lasers 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 Na frente E os adesivos ó Os adesivos aqui Pra colocar ainda Nem foram colocados os adesivos nessa Nessa nave Então estão os adesivos aqui embaixo Ele tá levando também duas armas da Daquela aranhona eletrônica Spider Que também é rara da coleção do He-Man Essas armas São mais raras ainda porque Elas quebravam muito O pininho de encaixar quebrava muito E Tem também aqui a A cela do cavalo da She-Ra Que ele também tá levando Então O Lorde dele chega cansado só de falar É muita coisa Ah não acabou não Ele ainda pegou esse boneco aqui A única coisa que não é de He-Man Que tem ainda aqui Que eu nem lembrava Que tá aqui Que é o Capitão Planeta Que você só consegue na lojinha do Noventista E lá tem mais hein Se você entrar lá e estiver desativado É porque o Mercado Livre tá desativando os meus anúncios Tem anúncios lá que eles estão desativando Achando que é pirata aí Mas não é esse aqui É um boneco original Da Tiger Electronics De 90 Aí um Noventa e dois Começo dos anos Noventa E aqui mexe o botão aqui atrás Olha o que que ele faz Vai mexe Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu levantar Deixa eu abaixar aqui Aí ele levanta os bracinhos E fica na posição de voo Então É esse aí É o lote do Guivo É muita coisa Agora Aqui pro Luciano de Oliveira De Anápolis de Goiás Todos esses bonecos aqui O He-Man clássico Não é clássico da coleção Classics He-Man clássico É o He-Man tradicional Dos anos 80 Com machado Multifaces Completo Mandíbula E aqui é o Triclops Completo E agora Aqui tem Uma Tila Pro Márcio Luiz Muito gente boa E é de um lugar chamado Paulista Lá em Pernambuco E pessoal É isso Acabou Acabou São só esses itens aí Vou mostrar pra vocês De perto Agora né Que vocês ficaram vendo de longe O tempo todo Vamos ver de perto Dá uma passada aqui ó Pra vocês darem uma relembrada aqui Nos bonecos dos anos 90 Aqui ó Aqui bonecos dos anos 2000 Legolas Bonitão Vai sair o vídeo da coleção do Senhor dos Anéis Atualizado Eu já lancei um Vou lançar um agora com mais personagens O DVD né E aqui os Thundercats Olha o estado desse Lion Como eu falei ó Agora vocês podem ver melhor É tudo boneco em bom estado pessoal É difícil mandar boneco em mau estado Só se for pra aproveitar a peça Esse tipo de coisa Ó Às vezes eu recebi Não tive tempo ainda pra dar algum reparo E a pessoa já quer com pressa E tem que mandar daquele jeito mesmo Mas é difícil isso acontecer Capitão Planeta E agora Só Remenia Ali GORPO GORPO Aqui ó Veículo O boneco do Álvaro É uma versão rara do Remen Por isso que eu disse que o outro é o clássico Ou tradicional Porque existem outras versões do Remen Aqui no Brasil o pessoal Acho que só tem uma versão Mas não é Tem várias No Brasil a coleção Que saiu aqui deve ser uns 10% do que existe De personagens na coleção Americana E aí ó E aí ó Tudo bonito Dá prazer de se olhar pra esses bonecos São bonecos Com muitos anos aí E tudo num estado de conservação muito bom Como vocês podem ver Enquanto eu tava encaixotando aqui as coisas pra enviar Foram feitas duas novas vendas Uma aqui pra Carlos Eduardo Oliveira de São Paulo Que num dos envios passados aí Bem recentes Eu enviei pra ele uma peça traseira da nave Nave patrulha do Remen Wind Raider né Nome dela americano E ele tá comprando agora uma antena Por pouco Por pouco teria até enviado juntos Mas Já foi Aqui A Elida Beatriz Comprou Isso aqui que é a coisa mais linda que eu conheço O gizmo Gizmo que dança Vejam só se ele não é a coisa mais bonita que existe no colecionismo Muito bonito Muito bonito, muito bonito Sempre tô trazendo desses Agora acabou Eu tenho que importar mais Pessoal mais uma venda aqui Alexandre Magno de Rio Grande do Sul Pegou um Ranger preto que vira cabeça Com a cartela né Porém aberto Mas completo Aqui o boneco em ótimo estado né Com o machado dele que também é uma arma laser A outra pistolinha aqui né E né Eu não vou perder a oportunidade de fazer isso Acabei de gravar o vídeo do Ranger preto E saiu mais um item aqui agora É o Gato Guerreiro 200X Do terceiro desenho que saiu do Remen Depois daquele Novas Aventuras de Remen Que foi um desastre né No final dos anos 80 Aí saiu no começo dos anos 2000 Esse desenho com essa coleção 200X Que é uma coleção muito legal Tem poucos colecionadores aqui no Brasil Pra essa coleção Mas ela é muito bonita E tá indo aí pra Cristine Villanueva Rodrigues De Tatuí, São Paulo Não sei se é pra ela Ou se é presente pra alguém né Não sei, mas obrigado E é isso pessoal Esses são os envios da semana Esses que vocês estão vendo E alguns outros que já estão Embalados Obrigado por assistirem Se vocês quiserem estar aí Num próximo vídeo Com o nome de vocês aqui né É só comprar na Lagenda Noventista E você vai receber muita alegria Na sua casa Nesse final de ano Pessoal, já sabem né Já falei Na descrição você encontra tudo Que você precisa Valeu, até o próximo vídeo